Fora dia 1 de juli é o Habri, parque de mangroves aqui na Corçou. A gente vai fazer um recorrido do parque de mangroves e olha o que a gente oferece. Justamente a gente vai fazer o dia 26 de juli com o dia internacional de mangroves. Então nós, de nossa forma, vamos para a gente celebrar assim aqui, o dia internacional de mangroves do parque de mangroves. Nós vamos conversar com o ranger do parque de mangroves. Sim, 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 sim. Shark. O ranger do parque de mangroves do parque de mangroves é um outro nome para mangroves que nós conhecemos como palimangal. Então aqui no dia 1 de juli é o Habri, para dar o serviço para o parque de mangroves. Nós temos três, não? O mais importante é o que nós temos. Então aqui nós podemos explicar o que tem a importância de um parque de mangroves. Se o que é, vamos para o caixão, o que é o caixão, tem a explicação. Tem um tipo de história de que o resto está no ano passado, o resto está agora aqui, valoram de palimangal. Se o que é, vamos para o parque de mangroves, não tem nenhum caminho para o caixão. Agora vamos para o que é, vamos para o que é, vamos para o que é, não? Sim. Mas assim é, o serviço que nós estamos dando, botin em retos para o local, botin em retos para o turista. O turista não tem pouco interesse, nós estamos fazendo operações que não estamos aqui na Correia. Dia Cruz não é muito interessado, mas ainda não há hope ainda. Depois, eu estou muito contento com a gente. Quem está mais tanto, eu estou falando em um local. Em um local, eu não sei o que sou na Ulanda, também tem. Basta bem, mas eu estou falando em um local e interessado. Qual a reação com você? Com isso! Awendade está ótima. Por fim, o projeto está aqui, sabe? Estamos sentados e vamos fazer um local, seja um lugar, relaxado. O nosso estado é muito compacto com as caixas e muito mais. Depois de 서울, não é um lugar. Ainda não é muito alto, mas não é mais difícil. Aqui está tudo bem para mim e vamos alcançar nós. Nós temos a nossa cabine, por exemplo, vamos para casa, vamos para a casa, vamos para a mamãe. E ela está bem por nós para ir para algum lugar. Ela está bem com a família. O que tem interesse é para chegar a apresentar, pagar a sua entrada de renta, ou eu tenho avisado de ele andar? O que tem interesse é para chegar a pagar a sua entrada de renta, nós abriu 8 horas, para renta acaba, tenho 4 horas, 4 horas nós caçamos a terceira, mas se você quiser ir com um guia, ou se você quiser ir com um caixão, esse é isso, eu tenho uma reservação, nós temos um folder para subir no whatsapp, para subir no website, para ter uma reservação, então eu tenho um caixão de caixão, também vou ter um tour, então eu tenho a explicação de Matarã, para colocar mais água, para colocar mais seca de Matarã, então é um tour do River Boardwork, vira um ticket mais completo, para saber se não está canando o rosto, para passar uma pergunta, é um ticket mais fácil, para falar, bom, eu tenho caixão, eu tenho o rema também, eu tenho o quanto está caixão, o senhor é bem, está suplado, eu tenho duas coisas, já se parou, com o meu tour, com bastante informação, está e só com o Batuma, o River Boardwork está canando com um guia. Música Que vista precioso aqui, nossa culminária reportagem aqui, Riba Dia Internacional de Palimangal, Mangrove, nós está de bichita, no nosso parque de Mangrove, uma adquisição bonita para o corso e, logicamente, para os turistas também. Eu devo estar muito bem, bem experienciado para o mês nosso parque de Mangrove. Amito Ulrich Leonora, Padaj Karimentelevision.